Olá caros clientes e amigo do canal Diego Corretor da Praia, hoje quero te mostrar o sobrado no condomínio Inseados Lago de Xembrilá, condomínio feito pela Gusta Estrela, condomínio de mais de 60 hectares, onde 90% do condomínio, os terrenos são na beira do lago, esse sobrado que eu quero te levar hoje para conhecer, é um sobrado de altíssimo padrão, totalmente imobiliado e decorado, condomínio conta uma das maiores e mais bonitas e belas infraestruturas aqui do nosso litoral norte gaúcho, vale a pena conferir, então te convido, acessa aí, clica aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo, vamos dar uma olhada nesse belo sobrado, ele conta com um livro em amplo, pé direito alto, ele é entregue como está totalmente imobiliado e decorado, ele possui um lavabo térreo, ele tem uma linda vista para o lago, espaço gourmet dele com churrasqueira integrada, varanda, piscina toda de concreto com borda infinita para o lago, é exuberante mesmo, muito lindo esse imóvel, vale a pena dar uma conferida, ele tem 5 suítes, nós vamos ver agora, ele conta exatamente com uma dependência ampla de empregada completa, com acesso direto para a rua, o suíte master dele conta então com uma linda vista para o lago, para o espelho d'água, conta também com todo o sistema de automatização das aberturas, né, são todas elas de PVC automatizada gente, é um imóvel de tirar o fôlego, vale a pena conferir, porque que eu tô gravando esse vídeo porque esse imóvel, ele baixou o preço, tá gente, e é um condomínio de altíssimo padrão luxo, super alto, e vale a pena conferir, porque além do preço baixo, o dono desse imóvel tá vendendo ele com uma condição de pagamento bem facilitada, vale a pena conferir, esse é o banheiro então, o Dumas da suíte, né, olha o visto que a gente tem, além disso, a localização dela é bem pertinho do clube, gostou gente, desse vídeo, se inscreve aí, ajuda o canal, ativa as notificações aguardo vocês nos próximos vídeos, um abraço a todos